Vem pra casa grande, aqui mora a economia, é preço baixo todo dia, vem pra casa grande. Lasanha sadia, seiscentos gramas, nove e noventa e oito. Salsicha chicken, só sete e noventa e oito. O quilo, azeite de oliva del Toro, quinhentos ML, dezesseis e noventa e oito. Margarina quali, um quilo, onze e noventa e nove. Queijo mussarela selita, vinte e três e noventa e oito. Leite selita, um litro, dois e noventa e nove. Casa Grande